No Maranhão precioso de hoje vamos embarcar em uma viagem especial para Nova York. Não, não, não estamos falando da cidade mais famosa do mundo, mas sim de um município do médio sertão maranhense que carrega o mesmo nome da cidade norte-americana. Você vai conhecer as histórias, belezas e moradores da Nova York maranhense. E por falar em história, você sabia que Silvério dos Reis, o traidor de Tiradentes e da Inconfidência Mineira, revolta organizada contra o aumento de impostos no Brasil no século XVIII, tem uma ligação com a capital do nosso estado? Fique ligado, porque o Maranhão precioso está no ar! O programa de hoje começa te convidando para embarcar em uma grande aventura por Nova York, uma viagem que não precisa de visto ou passaporte para chegar até o nosso destino. É que estamos falando da Nova York maranhense, uma cidade do interior do estado com pouco mais de 5 mil habitantes e que recebeu o mesmo nome da xará americana. Para conhecer melhor toda essa história, sem precisar atravessar o continente americano, vamos acompanhar a reportagem Contos de Nova York, produzida por Fábio Cabral e o repórter cinematográfico Rubenilson Lima. O nosso destino é Nova York. Bem-vindo a Nova York. Peraí, se você pensou na cidade mais famosa do mundo, pode esquecer. A Nova York que iremos visitar não precisa de visto nem passaporte para conhecê-la. Basta colocar o pé na estrada e seguir para o médio sertão maranhense. É bem ali, a 651 quilômetros de distância da capital São Luís, que fica localizada essa cidade com um nome americano, mas um sotaque bem brasileiro. A região é banhada pelo Parnaíba. O velho monge, como também é conhecido o rio, tem uma importância fundamental para a origem do nome Nova York. A cidade recebeu esse nome por conta de um engenheiro americano que foi convidado pelo governo brasileiro para realizar a limpeza do rio Parnaíba no final do século XIX. Ele veio para cá, acabou ficando um tempo e fundando uma vila que anos depois receberia o nome de Nova York, uma homenagem à cidade onde nasceu. Aí, antes dele ir embora, como ele atuou bem, e foi ele que deu o pontapé inicial para a criação da cidade, e quando ele chegou, só tinha ele. Depois que ele formou uma casa de comércio, aí atraiu os sertanejos e começou a formação da cidade. Aí, antes dele ir embora, colocaram o nome de Nova York em homenagem a ele, por ser o que deu o pontapé inicial para a formação do município. 133 anos se passaram, e a vila que virou cidade ficou famosa pelo nome. Junto, vieram as comparações com a chará americana. A New York americana tem um dos metros quadrados mais caros e desejados do mundo, com uma população que passa de 8 milhões de habitantes. Já a pequena cidade maranhense tem apenas a quarta menor população do estado. São menos de 5 mil nova-iorquinos que levam uma vida pacata, sem problemas como trânsito ou estresse. E viver em Nova York é viver num paraíso. Não tem assalto, não tem praticamente trânsito, porque a cidade é pequena demais, né? 300 metros, a cidade se acaba. O tamanho não é a única diferença. Enquanto a Nova York original é conhecida como a Big Apple ou Grande Maçã, a maranhense poderia ser a Big Cashel ou a Terra do Caju. E se a Manhattan americana é o centro financeiro do país, a Manhattan maranhense é lugar para tentar a sorte e ficar milionário. Com tanta comparação, fica difícil escapar das piadinhas de quem visita a cidade. Eu falei que a gente ia para New York City, né? Já era brincadeira. Cadê o passaporte visto que a gente está chegando no lugar e vão pedir. A gente está fora do Brasil. Teve essa brincadeira aí. Os nova-iorquinos daqui levam numa boa a maioria das brincadeiras. Eu fui para fora e cheguei dizendo que morava em Nova York. Algumas pessoas riram porque achavam que era Nova York dos Estados Unidos. E a moça perguntou o seu nome. Eu digo aos aí, de onde é Nova York? Ela voltou, eu tenho um crachá aqui. Mas para tudo tem um limite. Porque há uma diferença muito grande para você fazer comparação com Nova York do Maranhão e com Nova York dos Estados Unidos. Aqui é uma cidade pacata, uma cidade pequena do interior, que sobrevive basicamente da pesca, do turismo. E comparar com a metrópole dos Estados Unidos. Um grande centro comercial. É até um pouco, né? E a gente não gosta desse tipo de comparação. A comparação então poderia ser feita com outra cidade, a lendária Atlântida, que teria desaparecido debaixo d'água. As imagens, em preto e branco, são de uma Nova York que não tem nada a ver com a cidade dos dias atuais. Chegou aí três dias, com três noites consecutivas. Praticamente, na chapada, as terras boas ficaram alagadas, né? Era que teve muita gente e chorou. Muita gente sofreu com isso. Nova York é banhada pelo Parnaíba, um dos maiores rios do país, que divide o Maranhão do Piauí. E é a base de uma economia que tem na pesca uma das principais fontes de renda da população. Todos os dias, pequenas embarcações levam pescadores rio adentro em busca do alimento. As águas do Parnaíba também são atrativas para quem vem tomar banho na cidade ou simplesmente lavar a roupa no rio. Mas nem sempre essa relação foi de tranquilidade. Por conta do Parnaíba, a história de Nova York poderia ser contada em três momentos diferentes. O primeiro deles, do ano de fundação, no final do século XIX, até 1926, quando uma cheia do rio inunda a cidade que desaparece debaixo d'água. Em 1926, foi a época da inundação. Chegou aí três dias, com três noites consecutivas. Aí houve enchente do rio Parnaíba e inundou todas as casas, residências, prédios comerciais e deixou totalmente a população sem abrigo. Aonde eles tiveram que ir, migrar para uma região mais alta, aonde ficasse distante da questão da inundação e reconstruíram a nova cidade totalmente com o esforço deles mesmos, o esforço próprio. A velha cidade se perdeu debaixo das águas do Parnaíba, enquanto a nova, construída na época, durou apenas quatro décadas, até a construção da usina hidrelétrica Boa Esperança, na década de 60. E essa hidrelétrica acabou de matar a Nova Iorque, porque cortou, né? Tampou o caminho do meu Iorque. Em 1964, o presidente decretou desapropriação por motivo da criação da barragem de Boa Esperança, que naquela época a energia elétrica estava em alta no país. Mais uma vez, Nova Iorque sumiu debaixo do Parnaíba. A diferença é que os moradores foram avisados sobre a cheia do rio. Foram avisados com muito tempo, foram avisados, eles ajudaram, traziam a muda, a firma. O que é que é a Coab? A Coab. A Coab era uma firma que tinha aqui. Tinha a Coab e tinha a Suáez Galvão. A Suáez Galvão fez as casas melhores, e a Coab fez as casas populares. Uma terceira cidade foi projetada e erguida, onde está até hoje. E fizeram uma cidade nova, uma cidade pró-terredada, uma cidade com água, energia e esgoto em todas as casas, com caixa d'água, com tudo para ser uma grande cidade. A dona Maria Alice ainda guarda fotos da cidade antiga. O esposo dela era o prefeito de Nova Iorque na época, quando os moradores tiveram que desocupar as casas e ir para um novo lar. As lembranças daqueles dias ainda estão vivas na memória. A minha casa estava na água e a água vinha assim, assim. Olha, a água estava ali, a água estava bem aqui, não podia entrar um carro e a água estava assim. É, agora é duro para a gente ver, mas... Quando ela foi inundada, muita gente sofreu com isso. Tiveram que deixar seus bens em outro ponto, para que pudessem mudar para cá. E a gente sabe que as pessoas, eles amam os lugares onde eles nascem, crescem e vivem. Mas nada disso parece, por fim, ao orgulho desse povo. Tenho muito orgulho de ser novaiorquina. Tenho meu orgulho de ser novaiorquina, porque todo mundo me conhece aqui na cidade, no interior. O hino na ponta da língua é apenas uma das demonstrações desse amor pela Nova York maranhense, que também é rica em belezas naturais e histórias de vida. Mas isso a gente conta no próximo bloco. Nova York vai crescer, cada vez mais. No próximo bloco, você vai conhecer a Manhattan Maranhense e outros contos curiosos da nossa Nova York. É só um instante. Música A Nova York maranhense, banhada pelo rio Parnaíba, também tem uma ilha de Manhattan. E acredite, essa não é a única ilha no meio do sertão maranhense. Mas os encantos da nossa Nova York não estão apenas nas belezas naturais. Na segunda parte da reportagem especial Contos de Nova York, você também vai conhecer histórias de moradores do pequeno município maranhense. Um pequeno paraíso no meio do Parnaíba. A Nova York do Maranhão também tem uma ilha de Manhattan para chamar de sua. Música A Manhattan americana é o distrito mais conhecido de Nova York. Uma ilha cercada de arranha-céus por quase todos os lados. Aqui estão prédios importantes da história americana, como o Empire States e Wall Street. Do outro lado do continente americano, a 6 mil quilômetros de distância da original, viajamos ao encontro de uma Manhattan brasileira na Nova York do Maranhão. E o caminho para chegar lá não é tão simples. É preciso se aventurar por uma estrada de pissarra, onde não há sinalização, carros, casas, nem pessoas. Apenas poeira. Depois de quase meia hora de chão de terra, chegamos às margens do rio e a paisagem é colírio para os olhos. Música O pequeno arquipélago fluvial no meio do Parnaíba é resultado da ação do homem na natureza. Se não fosse a barragem, não tinha esse rio aqui, não tinha essas paisagens lindas, não tinha a praia do Cajum. A ação da barragem criou essas três pequenas porções de terra, que foram interligadas por pontes construídas por um empresário da região. O caseiro da ilha nos leva de barco até o outro lado do rio. A travessia dura menos de três minutos. Aqui conhecemos a história de Josilene, que também trabalha como caseira na ilha, onde mora com a família. É um paraíso, um sossego, calmo, lugar tranquilo para se viver. No terreno foi construído um prédio que fica aberto apenas quando o proprietário está. Mas os visitantes são bem-vindos para conhecer o local. A pessoa chega e pergunta se pode tirar foto, se pode olhar. Eu digo que sim. Ele pode ficar à vontade. Aí a pessoa vai, fica à vontade. Se pode dormir, eu digo se pode. Se pode passar o dia, pode. Vem de Nova Iorque, São Luís, Brasília, já vem, Imperatriz, já vai a gente em todos os lugares. A ilha de Manhattan é apenas uma das dezenas de praias de água doce situadas em Nova Iorque do Maranhão. Pequenos paraísos particulares de difícil acesso para a maioria das pessoas, mas que podem ajudar no desenvolvimento turístico da cidade. Do alto de outro ponto da cidade, dá para ter a dimensão do tamanho e da beleza de outras praias que existem às margens do Parnaíba. Existem alguns pontos turísticos que são particulares, mas são abertos para visitação ao público. A gente tem a ilha de Manhattan, que é do empresário de fora. A gente tem uma propriedade chamada Acapulco, Fazenda Paraíso, tem outra propriedade chamada Areia Branca, Ponta da Areia. São todas propriedades que são visitadas ao público. Basta você entrar em contato com o proprietário do local, que eles aceitam a visitação dos turistas. Mas para chegar a cada um desses locais, é preciso conhecer a região e os caminhos que levam até as praias de água doce. São muitas praias, não tem como explicar tantas, porque tem que dar uma volta no rio para ter acesso a elas todas. A Praia do Caju é mais visitada. Todo final de semana tem sábado, domingo, tem muita gente. A Praia do Caju é o pedacinho da natureza mais acessível à população. Fica na sede do município e, além de moradores, recebe visitantes o tempo inteiro. Achei muito legal, coisa que eu achava que não ia encontrar. Uma vista dessa, uma comida boa, estou gostando, gostei bastante. Eu recomendo, quem tiver a oportunidade de vir, vir conhecer, é muito bom. Mas se a Nova York encanta pelas belezas naturais, espere só para conhecer algumas histórias de quem ajuda a fazer o dia a dia dessa cidade. Nova York é uma cidade hospitaleira, Nova York muita gente já curtiu. Um povo que canta o amor pela cidade onde nasceu. Cidade que a gente ama. Nova York é uma cidade muito boa. Boa, cidade hospitaleira, pessoal bom, tá entendendo? Eu acho bom em Nova York. João Alves Batista, o lalô do espetinho, nunca pensou em ir até a Nova York americana. Mas pergunta pra ele, qual das duas é a melhor para se viver? Não, lá é diferente, mas pode ser melhor. Pra mim, eu acho que aqui é melhor. Eu sou filho daqui, sou acostumado aqui, tá entendendo? Vivo aqui. E o lugar da gente é o que é bom, né? E olha que a vida desse Nova Yorkino não é só vender churrasquinho na principal praça da cidade. Ele precisa se multiplicar para dar conta de tantos afazeres. Quatro horas da manhã eu me levanto, aí eu vou encher linguiça. É, quando o dia é sete horas, os comércios abrem, eu vou entregar as linguiças. Às vezes já tem um bode limpo, pesado, ali na balança pra me entregar na casa das pessoas. É assim. E assim, quando é, na meia do hora o sol sobe. O dia é curto, não tem? Aí já vou temperar a carne pro espetinho. É assim, não dá conta do trabalho do dia, não tem? Pegar no pesado é também a rotina do Seu Domingos. Pescador há 15 anos, ele precisa tirar do rio todos os dias, chova ou faça sol, o sustento da família. Gente que pensa que a gente vai só pescar, mas o sofrimento lá é grande. Só fene no sol, pega vento, pega toda coisa aí. Seu Domingos passa a semana viajando pelo Parnaíba, atrás do pescado, que vai garantir o mínimo necessário para viver. Vou segundo e voto sexto, sábado, até de ganhar o pão. Só, em gringo. As paredes gostam de farra, essas coisas, não dá conta. Responsabilidade. Essa é uma palavra que a Eliane aprendeu desde cedo. O exemplo veio da mãe e da avó, que trabalharam duro para manter a casa e sustentar 12 irmãos. Ela trabalhando, quebrando coco nos cocos, trabalhando nas roças, lavando roupa e eu criando os filhos que ela botava dentro de casa. Com sete anos de idade, eu fui mãe de família e dona de casa. Não estudei porque não tive como estudar. Não queria deixar minha mãe viver com os filhos dela nas casas ali, ó. Cada um sofrendo. Aí fui sofrer junto com ela. Elas vieram do Piauí para Nova Iorque, atrás do marido de dona Joana. Deram de cara com a violência. Ele veio para cá trabalhar, ela veio atrás dele. Foi. Aí chegou aqui e não aguentou a taca. Tanto ele surrava ela, como surrava os filhos. Aí a gente se ajuntou, os pequenininhos, era tudo pequeno. Eu digo, aqui não dá, minha mãe. Se ele surrasse só nós, tudo bem. Mas ele surrava a mamãe. O agressor foi expulso de casa. Vó, mãe e filha se tornaram inseparáveis. A Eliane é quem trabalha quebrando coco e fazendo azeite para dar conta da mãe de 81 anos e da avó, matriarca da família, 110 anos. É dessa forma, quebrando coco, que a Eliane ganha vida desde os 13 anos de idade. Uma atividade que ela aprendeu sozinha, mas que tem a influência da mãe e da avó. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Eu vivo radiante de felicidade. Eu não quero que Deus leve eles, nem uma das duas. Cuido de todas as duas com a maior satisfação. Se depender de mim, vai morrer bem velhinha. Tanto uma como a outra. Histórias de vida e superação, ambientadas no meio do médio sertão maranhense, ao lado de cenários paradisíacos. Um enredo que daria filme. Os contos de uma Nova York com sotaque bem maranhense. No próximo bloco, você vai saber qual a ligação de Silvério dos Reis, o traidor de Tiradentes e da Inconfidência Mineira com o Maranhão. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você já deve ter ouvido falar na história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele lutou pela Inconfidência Mineira e foi enforcado depois de ser traído pelo português Silvério dos Reis. O que muita gente não sabe é que o traidor de Tiradentes passou os últimos anos de vida e foi enterrado em São Luís, capital maranhense. Confira na reportagem de Márcia Carvalho. Você conhece ou já ouviu falar de algum traidor? Só um foi o Judas, né? Que é o Jesus. O dedo é o X9, que fala demais, que fala conto e segredos, né? Porque sempre tem, né? O traidor, né? Já ouvi falar, mas conheci assim de cabeça, não. Desde que o mundo é mundo, traídos e traidores sempre tiveram o seu lugar na história. Judas é o mais falado de todos, mas não faltam exemplos. 44 anos antes de Cristo, Marcos Júnior Brutos assassinou o pai adotivo, o general Júlio César, para tomar o poder do Império Romano. Aqui mesmo no Maranhão, Lázaro de Melo entregou o padrinho e protetor, Manuel Beckmann, o líder da revolta de Beckmann, para o governador Gomes Freire. Ainda no Brasil Colônia, 104 anos depois da revolta de Beckmann, um ato de traição também gerou repúdio entre os brasileiros. Foi cometido por um coronel de milícias, o português Joaquim Silvério dos Reis Montenegro, o delator da Inconfidência Mineira. A Inconfidência ou Conjuração Mineira foi mais uma das lutas dos nativos brasileiros contra o domínio português e a cobrança de altas taxas de impostos. É, mas o coronel Joaquim Silvério dos Reis estava endividado. E em troca do perdão da coroa portuguesa, se infiltrou entre os Inconfidentes e entregou o próprio amigo. Triste fim para José Joaquim da Silva Xavier, o Alferes Tiradentes. O traidor é considerado por muitos estudiosos como o primeiro delator premiado da história do Brasil. E como tudo tem um preço, o coronel X9 precisou ir embora, porque o povo de Minas e do Rio de Janeiro não aceitou a presença do traidor nas redondezas. Naquela época, a situação também não estava muito favorável aos portugueses na Europa. Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal para impor o bloqueio continental ao Reino Unido. E em 1808, a família real portuguesa fugiu com toda a corte para o Brasil. O traidor da Inconfidência, é claro, veio junto, mas veio para São Luís. A passagem de Joaquim Silvério dos Reis e Família em São Luís está sendo pesquisada por dois historiadores maranhenses. Um deles, o Elges Lima, explica as razões que motivaram Silvério dos Reis a escolher São Luís para usufruir das benesses da delação premiada bancada pelo Tesouro Público do Maranhão. Então, ele veio para o Maranhão, que era uma região distante, era uma espécie de um estado quase que separado do Brasil. Essa é uma das razões. A outra razão que a gente poderia citar é o fato de aqui no Maranhão, naquele momento, início do século XIX, existir uma grande comunidade portuguesa, uma grande colônia portuguesa. Então, ele seria bem recebido, como de fato o foi. Joaquim Silvério dos Reis era mesmo bem relacionado. O físico-mor do Maranhão, Antônio José da Silva Pereira, era irmão de maçonaria do traidor ilustre. O físico-mor, o Antônio José da Silva Pereira, que era o físico-mor do Maranhão naquele momento, foi padrinho de batismo do segundo filho dele, o José. E a madrinha foi a Vicência Rosa, que era esposa do Isidoro Rodrigues Pereira, que depois tornou marido de Ana Jança. Para quem não sabe, José da Silva Pereira, o físico-mor, é o fundador do Sítio do Físico, onde foi construída a primeira indústria nas margens do rio Bacanga, entre o final do século XVIII e o início do século XIX. O sítio guarda até hoje vestígios de um passado próspero de São Luís, com mais de 200 anos. Além do prestígio, Joaquim Silvério dos Reis recebia mensalmente 12 mil réis da Fazenda Pública do Maranhão. As provas estão no setor de documentos raros da Biblioteca Benedito Leite. O acervo de Silvério dos Reis faz parte da coleção de manuscritos que a Biblioteca Pública Benedito Leite tem. São arquivos pessoais, assim como muitos outros que a biblioteca tem de outras pessoas, de outros grandes nomes, personalidades, pessoas. Nós temos, a grande maioria foi doação de familiares, que fez a doação. Alguns outros, não necessariamente de Silvério dos Reis, foram vendidos para o governo do Estado na época. E esse acervo é o que a biblioteca tem de mais precioso, porque eles são únicos. Só nós temos esse material. As dicas sobre a existência dos manuscritos raros de Joaquim Silvério dos Reis foram do pesquisador Antônio Guimarães, outro estudioso da vida do traidor da Inconfidência Mineira em São Luís. Entre 1809 e 1819, período em que Joaquim Silvério dos Reis morou em São Luís, ele viveu em duas residências. A primeira ficava aqui nesta praça e foi demolida durante a execução do projeto Reviver em 1987. O fato do local ter sido morada do traidor da Inconfidência Mineira pode ter pesado na decisão de demolir a primeira casa de Joaquim Silvério dos Reis na capital maranhense. Afinal de contas, lembrar a existência de traidores não costuma ser orgulho para ninguém. Na revitalização da Praia Grande, no tempo do projeto Reviver, o então governador Epitácio Cafeteira, ao passar, ele saiu da casa da Túlia, ele era muito popular, ele gostava de conversar com as pessoas. Então, na passagem, eu estava aqui despreto para ele, eu já sabia disso, já sabia que a primeira casa tinha morado o Silvério dos Reis. Aí eu me aproximei dele e disse, governador, em vez de fazer uma praça nesse local, revitaliza essa casa, essa casa de suma importância para a história do Maranhão e a história do Brasil. Aí ele parou, gentilmente ele parou, ele era um muito atencioso, parou e perguntou, por quê? Eu disse, porque essa casa morou Silvério dos Reis. Aí ele disse, Silvério dos Reis não foi aquele que traiu os Inconfidentes de Minas Gerais? Ele disse, foi exatamente esse, ele morou aqui em São Luís e a casa era essa. Ele disse, pois é traidor, pode derrubar e fazer a praça. A segunda morada de Joaquim Silvério dos Reis foi esse casarão na Rua da Estrela com a Rua de Nazaré. E se ainda assim a história tem tão pouco a dizer sobre Silvério dos Reis, os pesquisadores maranhenses encerraram outra polêmica que envolvia o controverso personagem. São Luís foi mesmo o lugar exato da última morada do delator. Ele morreu e foi sepultado na capital do Maranhão no dia 17 de fevereiro de 1819. De acordo com um assento de óbito descoberto no arquivo público do Maranhão, Joaquim Silvério dos Reis foi enterrado na igreja São João Batista, que fica no centro de São Luís. Mas, além do livro raro, não existem provas físicas e nem sinais do túmulo demolido entre os anos de 1936 e 1945, quando o governador Paulo Ramos iniciou o processo de modernização da cidade. Nós tivemos uma expansão, a bela época de São Luís. Começa com a rua do governo Paulo Ramos. Começa com a rua do Egito, alargamento, surgimento dos bangalôs, alargamento das ruas e avenidas de São Luís. Rua da Paz foi quebrada até a igreja São João Batista. O que foi que aconteceu? Tiraram dois metros da igreja, onde tinha bastante orçário, 22 orçários. Inclusive, o orçário, que a numeração era 12. Numeração 12, o orçário de Silvério dos Reis era número 12, estão lá. A vida de Joaquim Silvério dos Reis e família no Maranhão é apenas mais um capítulo da rica história do Brasil, que sempre pode ser redescoberta. A gente fica por aqui. Até o próximo programa com mais histórias de um Maranhão precioso. Aquele abraço. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri